Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, trazendo muitas informações sobre o Botafogo 250 inscritos, o link está na descrição do canal Cortes de Fogo Falta apenas 250, então compartilhe aí com seus familiares, compartilhe aí com todo mundo Chegando a mil, a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial Vamos falar sobre Mauro César Pereira? Primeiro que ele me bloqueou, fiz uns vídeos sobre ele e ele me bloqueou E hoje ele falou lá que o torcedor do Botafogo não ia comemorar, porque não ia ganhar título Alguma coisa desse tipo, nem dá muita bola para ele É um cara que bloqueia vários torcedores do Botafogo É um cara que não tem nem muita coisa do que falar, né cara? É um cara que esqueceu o jornalismo em casa Ele já não quer mais, ele não quer mais ser jornalista Ele quer ser um cara que é polêmico, né? Que está aí na internet e tal, que fala as coisas Não tem mais o compromisso de analisar futebol Infelizmente hoje, a internet abriu um espaço para todo mundo falar em futebol Então ele não está mais com esse pensamento Fala, ah, eu falo menos bobagem no meu canal Eu falo menos bobagem lá no meu Jovem Pan E está tudo certo, né? A galera gosta Polêmica, vende Só que tem um porém A torcida do Botafogo, ela rebate E o meu espaço aqui no canal é para falar para vocês Cara, não esquenta uma com jornalista Eles já não estão mais nessa vibe, né? Tipo assim, de falar do Botafogo E dar espaço para o Botafogo Porque a gente não precisa A gente tem aqui os canais do Botafogo A gente tem aqui o conteúdo diário do canal de fogo A gente abriu um novo canal Cortes de Fogo Então a gente está com vários conteúdos aí Bem bacana falando do Botafogo E vamos continuar trazendo Então, tipo assim, Maurício César Pereira Até o PVC mesmo E outros aí que falam um monte de bobagem A gente tem que ignorar Porque não vale a pena Não vale a pena a gente chegar aqui e falar Poxa, o cara falou mal O cara é isso, o cara é aquilo Porque eles querem isso Eles querem a Sound Jays Eles querem esse engajamento Engajamento Então, tipo assim, não vale a pena você discutir Não vale a pena você falar E aqui é a nossa notícia Hoje o Botafogo está entre os maiores no Instagram Hoje o Botafogo está entre os maiores Engajamento no YouTube No Twitter E é isso Agora, até o John Tex Falou hoje Ah, se não cair está tudo certo Porque, tipo assim, não adianta Você ficar falando em melhora E as notícias são todas ao contrário São toda pessimista Então, não dá para você também ficar Ir no contra-maré Ele sabe que os jornalistas são assim E sabe que os jornalistas vão interpretar tudo Que ele fala ao contrário Que, infelizmente, é isso Então é isso Agradeço muito a audiência de vocês Se inscreva aqui no canal A sua inscrição é fundamental Para a gente trazer mais vídeos Para a gente trazer mais conteúdo Quanto mais inscritos a gente tiver Mais a gente vai representar vocês Mais a gente vai trazer conteúdo para vocês Um beijo grande no coração de todos Se tiver alguma notícia importante A gente corre e informa para vocês Porque a nossa prioridade É sempre deixar vocês bem informados E deixar vocês bem por dentro De tudo que acontece No noticiário do Botafogo Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Fui! Abraço! Abraço!